Oh, amor, é verdade que tua cabeça compensa teu corpo? Cala a boca, Ryuuji! Inmate. Você parece estar indo bem, prisioneiro. Vem dentro. Temos muito para discutir. Temos um assunto importante para discutir quanto a sua reabilitação. There you are, inmate! Nosso mestre admires o progresso da sua reabilitação e, portanto, te dá um uso de um ritual especial. É o pão elétrico, usado para sacrificar personagens e transmutar as coisas de alto nível. Algumas perguntas sobre esse ritual podem ser dirigidos para nosso mestre. Ele provavelmente vai considerar fazer mais rituals se a sua reabilitação vai ser como planejado. Worka muito, inmate! Eu fui pego de surpresa agora. Quem diria que eles iriam introduzir isso tão cedo assim no jogo? Bom, já que eles colocaram, é melhor eu simplesmente mostrar para vocês como funciona. Aqui na Velvetron, vocês terão coisas além de apenas fazer fusão de personas e pegar eles no seu companheiro. Agora nós temos Electric Chair, que é um ritual diferente cedido pelo Igor graças ao nosso avanço na nossa reabilitação. E ele basicamente se resume em transformar personas em itens ou em skill cards. Eu já expliquei mais ou menos como funciona. Mais pra frente, quando a gente tiver mais recursos, eu posso mostrar melhor. E basicamente não... Não posso dizer... Esse ritual é muito útil. Ele é ridículo de forte quando você está no late game do jogo. Até no próprio mid game você consegue itens muito bons e skill cards absurdas para poder combinar em suas personas. E eu ganho uma Black Cogatana também para fazer fusão se eu quiser, mas... O que eu não entendo é eles terem liberado isso agora no início do jogo, porque nós estamos fracos demais para sequer ter alguma fusão aqui realmente interessante. Nada disso daqui é útil para a gente. Literalmente nada aqui é realmente interessante. Não vale a pena eu perder meu dinheiro para sacrificar um Persona para ter algum desses itens, mas... Eu acho que... Já que eu estou aqui, eu quero mostrar tudo para vocês. Não custa nada eu... Sacrificar uma Blank Card e um Slime para isso, né? Bom, custa uma Blank Card, que é um item bem útil até, mas... Eu quero mostrar para vocês, eu não faço questão disso agora, então... Tchau, tchau, Slime! Eu espero te ver na outra vida. Oh, shit! Não, você não vai ter outra vida depois dessa. Desculpa, cara. Não foi tão raro, só restou a alma dele. Mas aí está! Substituímos o nosso Slime e a Blank Card que nós tínhamos por uma skill card de Tarunda. Quando eu vou usá-la? Nunca. Mas... Pelo menos agora vocês viram como funciona. E... É só isso. Eu posso fazer algumas fusões aqui, mas... Né. Eu vou só pegar o meu Slime de volta, porque eu preciso de um Persona Chariot aqui se eu quiser fazer o Confidante do Ryuji, então... Ah, vem aqui, Slime, volta pra mim. E agora sim, eu... Posso tentar fazer alguma fusão aqui interessante, talvez. Jack Frost... Eu posso fazer o Ipondátara. Ele é um bom Persona. Pelo menos pro... Hum... Eu não sei se eu vou precisar dessa skill Rampage no... No... Joker. Talvez eu precise. Eu vou fazer só por precaução. O Ipondátara. Porque... Rampage é uma skill muito boa que eu tenho só no Ryuji. E talvez eu precise usar ela na habilidade... Na... Boss Fight contra o Madarami. Quem sabe? Eu já tenho como que vai ser essa Boss Fight inteira na minha cabeça, mas... Não custa nada ter um plano B, caso eu precise... Improvisar um pouquinho. Então... É. Até mais Slime... Aliás, não. Eu confundi o Mokoi com o Slime. Deixa pra lá. Até mais. Mokoi, Jack Frost e o Ipondátara. Eu tenho que recuperar o Jack Frost. Não tem jeito. Eu preciso daquele Persona de um jeito ou de outro pra batalha contra o Madarami. Ah... Mas é. Eu acho que agora eu tenho tudo que eu preciso por enquanto. Vamos pegar aqui de volta os meus Personas. Que eu sacrifiquei pra poder... Continuar o meu Confidence. Ah... Pelo menos o Mokoi. Cadê ele? Ah. Cadê o Mokoi? Eu poderia simplesmente pegar os Personas de DLC, né? Seria muito mais barato e tudo mais, mas... Eu não vou colocar um Personas de DLC aqui... Que... É nível 69 no meu arsenal. Não se preocupem. Bom. Agora sim eu posso voltar pra casa. Eu já devia ter feito isso há 5 minutos atrás, mas... Fui interrompido por uma jovem garota. Algum problema? Você parece estar meio perdido aí. Não, Yusuke. Sou só eu sendo o protagonista, como sempre. Excelente. Então, se não tem nenhum problema... Já podemos ir. Eu tenho que ir ao banheiro. Uou! Vocês viram? A Ana e o Ryudi brotaram ali do nada. Ok. O que você quer fazer? Podemos voltar agora que nós estabelecemos a nossa rota de fuga. Então... Vamos só voltar pra casa, galera. Nós fizemos uma infiltração perfeita nesse Palace. Eu não poderia estar mais orgulhoso dela. E ainda foi no tempo perfeito também. Eu não poderia ter... Voltado desse Palace num dia melhor do que no dia 22. Ou... 21 no caso, né? E agora olhem só para todas essas coisas que nós liberamos. Tudo de uma vez só. É muito satisfatório ver tudo isso daí subindo de uma vez. Irmão... É isso que você chama de uma infiltração perfeita. 100%. Você trabalhou duro hoje. Não está cansado? Um pouco. O que temos que fazer agora é enviar o Colin Card para o Madarami, certo? Tá legal. Está finalmente na hora. Agora nós só temos que decidir quando nós vamos mandar. Não deveríamos falar com o Yusuke sobre isso primeiro. Ah... Por quê? Digo... O Madarami é o professor dele, sabe? Não... Não cabe bem a gente decidir quando que nós vamos mandar uma coisa assim. Oh... É... É... Eu concordo. É... Esse problema é maior do que só de nós três. Enfim. O que vocês acham de se encontrar no esconderijo? Ah... Claro. Parece bom. Tá legal. Então me avisa quando vocês quisessem se encontrar com o Yusuke. Tá legal. Acho que a gente depende da Eno para isso, já que ela é a única com... O telefone dele. E... O que fazer agora... Quando não tem palavras cruzadas depois de uma longa noite de pala se salvando o mundo? É realmente deprimente, cara. Como eu queria poder apenas jogar as minhas palavras cruzadas depois de um longo dia. Ao menos não faço um café para ficar acordado. E aí pensando nas palavras cruzadas ao invés de dormir. Ai meu Deus, que droga. O jeito como você toma esse café parece ótimo. Obrigado, Morgana. E agora a gente continua agraindando, farmando... Ou melhor, estacando esses... Liblan Coffees. Que vão ser demais para a gente. Eu... Não posso ter o suficiente de itens de SP aqui. Porque... Persona 5 é um jogo um pouco difícil de conseguir itens de SP. Pelo menos difícil de comprá-los. Então... É uma boa ficar estocando sempre que você puder. É uma boa ficar estocando sempre que você puder. Isso me lembra. Hoje tem programa na TV para comprar coisa. Não tem? Tem! Nós vamos gastar toda a grana lá na TV. Não deveríamos avisar os outros sobre... O Yusuke sobre o Mementos? É. Eu vou falar com ele sim também. Não se preocupe, Mona. Mas primeiro eu tenho coisas para comprar no programa na TV. Eu não posso recomendar o suficiente esse programa. Todo domingo sempre gaste seu dinheiro. Junta o dinheirinho para ter todo domingo o que gastar aqui na TV. Porque são itens muito bons que você sempre vai querer ter e... Ahn... Acho que eu vou pegar o Moscow Plus 7. Ele está mais barato. Não é nem pelo preço, é mais porque ele vai me agradar mais. De novo. É muito útil esses itens. Você não pode ter o suficiente deles. Você sempre vai se encontrar em alguma situação que você vai querer ter algum item específico que você não lembra de ter pego, nem um baú, nem nada do tipo. Mas você se esqueceu que você comprou ele na TV. E ele está lá no seu inventário para você usá-lo durante uma batalha perigosa. Então, compre os itens sempre que puder. O mesmo vale para presentes e coisas do tipo. Sempre compre itens. E agora, falando em presentes... Nós vamos sair um pouquinho para fazer algumas compras. E, cara, como eu amo esse visual aqui de Yongejaya. É tão... Eu não sei se vocês sabem, mas... Essa área aqui em específico, Yongejaya, é muito... Muito fiel a essa Yongejaya no Japão. É tipo, literalmente, a estação de trem, as ruas do Leblanc e tudo mais, é perfeitamente igual. Eles fizeram um trabalho de recriação excelente aqui em Persona 5. E... Eu ainda espero poder ir um dia para lá. Pessoalmente. E podem ter certeza que se isso acontecer, eu vou gravar um vídeo. Eu estou sonhando alto demais, talvez sim. Mas é porque eu quero abafar os meus sentimentos quando eu tiver que tomar um drink muito ruim. Que vai me dar alguma coisa que eu não li do status. Guts. Meu Deus! O que eu ganhei? Eu não li do que eu ia ganhar, mas é sempre bom usar esses drinks. Ah, Guts! Deve ter sido algo muito ruim para eu ganhar Guts. Pelo menos eu estou vivo. Caraca, quem me ia ficar muito furiosa se ela soubesse que eu estou tomando coisas piores do que os remédios dela em algum outro lugar. Não, voltei para ela, por favor. Bom. Ahn... Agora eu vou fazer algumas comprinhas, como eu falei. Aproveitar que estamos aqui em Shibuya, o lugar de gastar dinheiro. E nós temos um lugar muito específico para gastar o nosso dinheiro, que é bem aqui. No Tsurukami. Não. Não é aqui. Loja errada? Calma lá. É em alguma loja daqui? Eu tenho certeza. Ah, pera. Achei. É nessa loja daqui. A Tony Seven, sei lá o que. Não. Também não é aqui. Ok. Onde um cara precisa ir para comprar uma coisa legal para uma garota? É aqui? Não. Aqui são as escadas. Deve ser aqui. É a única loja que falta. Tem um batom. Só pode ser aqui. Ahá, é aqui. Ok. Eu quero todos esses presentes. Eu quero design perfume, o Luxury Aroma Set e o Crimson Lipstick. Tá. Obrigado, moça. Quero todos esses itens. E agora eu estou armado e preparado para quando alguma garota se interessar em mim, eu simplesmente dar um presente e ela me amar. Agora vamos sair daqui e ir para Shibuya. As ruas onde tudo acontece. Mas algo que eu estou realmente interessado em fazer é... O Big Bang Challenge. Já faz um tempo que não viemos aqui. Nós só fizemos uma vez. E dessa vez eu estou com os meus status aumentados. O que significa que eu estou muito confiante de que eu vou conseguir vencer esse desafio. Então dona, passa para cá. Tanto faz se é dia ou noite aqui no Big Bang Burger ou no espaço. Eu pago mais caro. Eu sei. Mas eu vou aceitar o desafio. Eu ainda acho um absurdo você falar que não tem dia ou noite no espaço para promover a sua promoção aí do Big Bang Burger. Mas quando está de noite o preço é mais barato. Eu achava que não tinha dia e noite, moça. Mas tudo bem. Vamos lá. Concentração, Jack. Você consegue comer esse hambúrguer que eu sei. E... Hell yeah! Conseguimos comer o Big Bang Burger número 1. E agora nós vamos passar para o segundo desafio. Não agora imediatamente, mas... Ela agora reconhece que nós somos incríveis e... Você conseguiu vencer o Comet Burger! Eu vou te presentear com o Second Mate Bad. O que significa que agora podemos encarar um hambúrguer ainda maior do que esse. E com... Obviamente uma recompensa bem melhor, mas... O nosso famoso Big Bang Burger é... Fica feliz com a sua vitória. Uh! Nice! Obrigado! Big Bang Burger. Galei três Big Bang Burgers. É muito de HP, não de SP, então eu não tô nem um pouco feliz, mas... Novos desafios esperam você no Second Mate Challenge. Ou no nível Second Mate. Estou ansiado para te ver no próximo desafio. Tchau, tchau! Você conseguiu derrotar o Comet Burger! Isso foi tão admirável ver você sem nenhum medo brincarando aquele hambúrguer gigante! Eu sei. E agora, como eu disse... Isso daqui é uma das coisas que você quer fazer em Persona 5 se você quiser ganhar status. Porque o Big Bang Challenge não é só alguma coisa que vai te dar guts. Ele também vai te dar, se você vencer, obviamente, Knowledge, Charm e Proeficience. Além do próprio guts. Então, isso daqui é um pacote completo com todos os status que você quer, exceto pelo Kai, né? Se você não consegue ficar mais carismático só porque comer um hambúrguer gigante faz sentido, é totalmente real. Então, é. Nós agora conseguimos bastante ponto. Não esquece de perguntar para aquele cara do Airsoft sobre a sua sacola. Eu não vou perguntar sobre a sacola de um cara. Pelo amor de Deus, Mona. Não é como se eu tivesse o guts para isso ainda. Entendeu? Bom, acho que eu posso aproveitar agora o restinho do dia para a gente poder comprar uns itens de SP. E não sou nada demais. E também, acho que dá para a gente ir para o banho. Aumentar nosso Charm um pouco. Eu ainda estou esperando o dia que eu vou ter uma liberdade de noite para poder ir aqui durante a chuva. Que vai nos dar muito mais status. Muito mais status. Mas, por enquanto, somos obrigados a ficar aqui. De qualquer forma, vir aqui no domingo já é uma boa. Isso vai te ajudar nos seus status. Ah, você parece um camarão. Brincadeira, essa não é a fala, mas... Obrigado, Mona. Eu vou esperar pela sua fala do camarão no futuro. Quando eu realmente estiver. Good looking. Mas, por ora, vamos só voltar. Eu não sei por que eu gostaria de ficar todo vermelho, cara. Quando você fica aqui muito tempo, você fica completamente vermelho. Tem pessoas que gostam de um bronzeado assim. Eu acho ridículo. Enfim. Você rodeou esse trem também nessa hora também. Que coincidência. Nós acabamos de investigar o palácio. O que está faltando é a carta de chamada. Quando você vai enviá-la? Então, o mais importante que é, o mais cautelos que devemos ser. Você tem um ponto. Você é dependente, como eu pensava. Eu vou deixar o tempo do carta de chamada em sua cuidado. Que mundinho pequeno, não é, Yusuke? Olha só, você primeiro se encontra com a Aen no metrô e depois se encontra comigo. Ah, não, espera. Você estava seguindo a Aen. Oh, você ouviu? O Manarami, o mestre da arte. Do mundo da arte, que eu quis dizer. Artistas com um bom olho como ele. São raros aqui no Japão. Eu me pergunto se ele tem sinestesia. Sim. Quanto à sinestesia. Muitos termos em inglês podem vir das palavras gregas ou de suas origens, sabe? Você nunca ouviu falar? Você nunca ouviu falar? É uma condição onde seus sentidos conseguem se cruzar uns com os outros. Como ver a música como cores. E todo tipo de variedade. Algumas combinações são até mais comuns do que as outras. Nós chamamos as pessoas que experienciam esse fenômeno de sinesteses. É um nome bem bonito, não acha? Senhor Turner! Você está dormindo acordado? Sonhando acordado? O que eu quero dizer? Bem, é sua vez. Eu já sei a resposta para isso. Porque você provavelmente lembra dela quando jogou o Vanilla. Então, ela quer saber qual é a origem dessa palavra. Ok. Vamos pensar juntos. Deve ser fácil se a gente pensar igual. Duas cabeças pensam melhor que uma final. Vamos lá. Vamos começar com sin. Eu acho que... Ela está em várias outras palavras também. Tipo sinergia, sincronia, sinestesia. Se nós pensarmos nesse tipo de palavra... O que elas têm em comum com o termo sin? Elas significam juntos. Sinergia. Essas coisas, sabe? É isso. Sin significa junto. É a combinação de alguma coisa. E o... Ainstesis, hã? Essa palavra aí pode vir de aesthetics. O que significa que é sentidos. Basicamente, sin é juntos. E aesthetics... A outra parte da palavra é sentidos. Então, unindo é como se fosse o cruzamento dos sentidos, como a própria Chono disse. Então, essa palavra inteira. O que ela significa? Ai, meu Deus. Será que são os sentidos se unindo? É o mais óbvio aqui, mas... É! Nós tivemos que pensar bastante pra acertar essa. Pera, se você sabe que acertou, então você já sabia a resposta, Mona. Seu pilantra. Bom trabalho. Very good. Você está estudando. Infelizmente, sinestesia é algo que não vem se você estudar. Apenas nascendo com você. Você não pode aprender ela. Alguns gênios durante a história tinham sinestesia. O compositor Franz Liszt ensinou a sua orquestra a tocar a cor roxa. O poeta Arthur Rimbaud também disse que via cores nas letras. Talvez porque tinham pintado de outra cor que não fosse cinza. Ok. Lembra de uma aula de conhecimento. Era só o que me importava. Ver cores e sons e letras e várias formas. É uma coisa que um gênio consegue. Pessoas como vocês são ruins demais. Vocês não conseguiriam. Vocês são japoneses em um jogo de videogame online. Nem deus fossem online. Hey! Só mais 13 dias antes da exibição acabar. Nós vamos enviar o palincard ou não? Espera, Mona. Por favor. Ei, não devíamos avisar aos outros sobre mementos? Sim. E é isso que nós iremos... Oh, shit. Não! Não é isso que nós iremos fazer nesse episódio. Porque temos um encontro com o Maruki. Eu tinha esquecido o nome dele. Então, deixa eu ver aqui se eu tenho... Eu tenho o Kyushimitama prontinho aqui para ir com ele. Então, Maruki. Eu acho que você quer me ver. Você tem algum tempo livre hoje? Eu estaria livre, então. Gostaria de ter a sua opinião em uma coisa. Parece que o Maruki está esperando você lá na enfermaria. Vamos lá, então. Embora eu não esteja me sentindo nem um pouco mal. Eu acho que eu tenho que ajudar esse cara agora, não é? Que detalhe legal o balão dele atrás daquela coisa. Parece que as alergias estão atacando todo mundo. Você está bem com isso por enquanto? Se estiver bem, eu gostaria de... Que você me desse uma opinião sobre uma coisa. Você tem tempo agora, certo? Sem pressão. Apenas venha se quiser. Eu tenho lanchinhos. Tudo bem. Vamos sair com o Maruki. Ou melhor. Entrar com o Maruki ou... Sei lá. Ter uma consulta com o Maruki. Eu acho que... Eu não posso recusar quando um psicólogo pede a minha ajuda. Agora, vamos para a sala de sessão. Ah... Digo... A enfermaria. Bem, eu vou dar uma volta por aí. Me avisa quando estiver acabado, tá bom? Pode deixar a mão. Eu mando um SMS pra você. Eu tenho recebido bastante visitas de alunos aqui desde que eu cheguei na escola. Pra ser honesto, é um grande alívio pra mim. Ah? Todo aquele caso do Kamoshida foi o que começou com tudo isso e a razão pela qual foi chamado pra cá, afinal. Eles me avisaram que muitos alunos tinham sido impactados. Eu sabia que seria muito trabalho cuidar da ansiedade de cada um. Mas... Quando eu comecei a falar com todo mundo, eu... Fiquei completamente surpreso com o resultado. Bom... Na verdade, só quatro pessoas foram realmente impactadas por ele. Então... Eu não me surpreenderia se os outros só tivessem falado que se machucaram no tornozelo ou no cotovelo. A maioria dos casos era referente aos exames de admissão na escola. Em outras palavras... Problemas normais para adolescentes dessa idade. Alguns me falaram sobre coisas maiores e mais profundas, mas... Oh... Alguns estudantes tinham problemas com... Alguns ferimentos e acidentes, sabe? No fim das contas, eu fico feliz de que eles tenham vindo falar comigo. Eles deram um passo inicial pra toda a sua recuperação. Ah... Eu acho que isso é graças a você, Maruki. Eu não quero te bajular tanto. A gente mal se conhece, mas... Oh, well... Eu espero que sim. Eu não sei de muito, mas... Eu tento ajudar cada pessoa. Isso faz tudo valer a pena. Vamos ver... Vamos ver... Dito isso... Eu tenho uma experiência um pouquinho desconfortável que eu queria pedir pra você ajuda, mas... Você se lembra de quando eu pedi para você me ajudar nas minhas pesquisas? É... É claro que sim. Eu disse que você me ajudaria em minhas pesquisas, mas... Não precisa se preocupar. Você não vai fazer nada de difícil ou intenso. Eu só preciso que você ouça o que eu tenho a dizer e... Responda algumas coisas para mim de vez em quando. Então... Mas vejamos, talvez... Eu devia se começar no começo. Eu posso te falar um pouco sobre o que é essa pesquisa. O que eu estou estudando agora é a dor sentida na sua mente. Ou melhor... A dor sentida pelo seu coração. Alguns exemplos específicos incluem a dor que alguém sente quando falam mal de você. Ou quando se separam da pessoa que você ama. Talvez isso esclareça mais as coisas. A definição de dor é bem abstrata. Como um trauma ou um estresse. Falando de dores físicas. Elas podem se provar até mesmo bem necessárias para nós. Uma forma de responder a estímulos físicos no seu corpo ou coisa do tipo... Mas... O que são essas dores que você sente em seu coração? Essa dor é nascida de uma tangente. Um problema no seu próprio corpo. Certo? Isso é alguma coisa estranha. Algo imaterial. Eu acho que isso mostra que ainda há muitos mistérios a serem revelados em nosso coração e mente. Você sabe, eu... E bem, eu... Gostaria de aprender mais sobre esses estímulos internos. Sobre as dores psicológicas. Agora, essa é minha pergunta pra você. Quando é que você sente uma verdadeira dor em seu coração, Turner? Eu diria que quando alguém me trai, talvez... Em todos os sentidos. Seja amizade ou relacionamento. Traição no geral é bem... Desencorajante, sabe? Entendo. Eu simpatizo com você. Às vezes tudo o que precisamos é de uma traição intensa para onde fazer sentir uma completa dor. E isso pode ser uma grande dureza de se lidar. Nunca é bom sentir dor em seu coração. Por exemplo... Mas com isso mente... E quanto a dor de um coração partido, hã? Uh... What? Afinal... Esse tipo de dor é apenas nascido quando você se apaixona por alguém, certo? Você tem algum pensamento sobre esse tipo de dor, Turner? Uh... Sabe? Eu acho que às vezes é necessário você sentir um pouco de dor no seu coração. Mesmo quando você está apaixonado por alguém e não é recíproco. É verdade. Essa dor valida o amor que você sentiu antes. Afinal... Toda resposta acaba bem pra você. É... É bom pra construir caráter sentir um pouco de dor, sabe? Internamente, as emoções podem ser um pouco difíceis de se lidar. Embora... Embora... Seja o sentimento de outra pessoa com você. E eu concordo, é claro. Eu acho que... Isso é uma resposta comum para se ter. Mas pessoalmente falando, eu... Acho que se a dor pudesse ser evitada, eu evitaria. Ferimentos no coração são muito mais difíceis de serem detectados. E de certa forma, eles são muito mais complexos do que dores físicas. É por isso que eu estou fazendo essa pesquisa. Para salvar as pessoas que estão sofrendo internamente em seu coração e... Não tem aonde se segurar. Você me ajudou a perceber uma coisa mais uma vez. Obrigado. Isso te ajudou de verdade. Mas é claro. Graças a você, eu agora consigo pensar melhor em certas coisas. Eu consigo sentir um sentimento de gratidão vindo de uma Rookie. Cara, eu não vou mentir. É bem interessante ser confiante com esse cara. Ele fala coisas bem espertas e me faz refletir um pouco. Ok. Eu acho que isso é tudo por hoje. Por que eu sinto que estou esquecendo alguma coisa? Oh! O seu treinamento mental! É! Oh! Não! Eu não me esqueci da nossa promessa, é claro. É claro que não. Eu vou te ensinar alguns truques mentais para a disciplina. E... Graças a você ter me ajudado na minha pesquisa. Assim como a gente decidiu, sabe? Agora. Que tal um pouco disso por hoje? Graças a uma Rookie, meu pensamento mental ficou fortalecido. E minha mente está mais forte agora. Alright. E eu ametei 5 de SP. Nice. Oh! E aqui? Não tem como você ficar triste com o lanchinho, certo? Yeeey! Um palitinho! Ok. Agora sim nós terminamos tudo por hoje. Esse cara é uma figura, mano. Ah, aqui é uma Rookie. Você tem um tempo para falar agora. Eu acabei de terminar a minha última sessão do dia. E eu achei que eu poderia agradecer a você hoje pela ajuda mais cedo. Ah... Bom trabalho, eu acho. Obrigado. E muitos estudantes vêm aparecendo para mim hoje. Eu espero que eles tenham conseguido tirar alguma coisa das nossas consultas. Mas para ser honesto, tem sido bem difícil manter o meu trabalho e minha pesquisa mais um tempo. Oh... Eu te entendo. Mas obrigado de novo por ter me ajudado hoje. Posso parecer estar precisando de ajuda frequentemente, então... Eu quero que você me dê uma mãozinha quando puder. Tá legal. Até mais. Esse cara é bem legal, mano. Eu não sei porque que o Rookie não gosta dele. Enfim. Talvez ele não goste dele, ele só... Uma outra caixa chegou para você. Yay! Nossa, Ryuuu. O que que tem aí? O Stronger Lift S. O Harder Core S. O Active Speed S. Muita coisa com S. Para a gente poder se dar bem no Palace. Ai, desculpa. Enfim. Vamos embora. Não tem palavra cruzada. Eu estou triste. Eu quero sair, na verdade. Eu quero ir lá em Shibuya. Porque nós temos coisas importantes para fazer por lá. Dessa vez, nós vamos mais uma vez falar com o nosso político favorito. Toranosuke. Vamos lá. A gente ainda não sabe o nome dele. É só um político na rua. Tem muitos acidentes acontecendo e... Não podemos negar isso. Tem tudo acontecendo aí. Eu vou repetir minhas falas. Mas agora acabou. Você está interessado na política? Sim, eu estou. Você é um estudante. Fico honrado. Mas eu não posso ter sua ajuda agora. Enfim, eu vou comer. Tá legal. E agora sim, nós... Mandamos ele para o seu restaurante favorito da noite. Nós vamos voltar para lá. Para o Beef Bowl Shop. Ou... O Ore no Beco. E... Atender alguns clientes. Oh, shit. É segunda-feira. Ah, não. Ah, olha. Tem um monte de clientes aparecendo do nada. Ai, não. Você vai ser bombardeado de pedidos nesse ritmo. Tenta memorizar todos eles. Tá legal? Ah, eu quero um curry numa tigela grande. Por favor. Um Ruy Go Bow numa tigela grande também. Por favor. Será que você pode me dar um barbecue numa tigela média? Por favor. Ah, claro, moça. E um nato bowl numa tigela média. Por favor. Ai, caramba. Tá legal, tá legal. Se acalme. Tente lembrar os pedidos. Agora, ah... O que a primeira pessoa pediu? Ah... Foi um large... Não. Large curry bowl. O mais simples de todos. Isso aí. Eu queria um large curry bowl agora. Ah, foco. O outro foi um Ruy Go Bow. Isso, foi isso que ele disse. Agora, terceira pessoa. Foi um Miriam alguma coisa. Miriam... Barbecue. Barbecue. Eu lembro. Isso mesmo. E o que o quatro cliente pediu? Foi um Miriam nato bowl. Isso mesmo. Yes. Acerto. Meu Deus. Eu sou muito bom de memória. Fala sério. Tá legal? Você tem tudo agora pra servir eles. Manda ver, Joker. Você parecia estar com bastante dificuldade atendendo os alvos pedidos hoje. Nem fala, cara. Você não pode pedir pro gerente contratar outra pessoa. Tem muito trabalho pra uma só aqui. Empregados terem trabalho excessivo é um verdadeiro problema no ambiente de trabalho. Isso é preocupante. É bom me lembrar disso. Você vai me dar um exemplo no seu próprio seu discurso? Eu vou deixar o pagamento aqui. Obrigado pela comida. É nóis, político. Aquele não era político que tava dando discurso lá em frente à estação? E ele tava preocupado com os empregados desse lugar, né? Bem, eu acho que ele sabe quem é você agora. Devíamos parar lá qualquer hora pra falar com ele. É. Nós vamos, com certeza. Isso é melhor do que eu esperava de pagamento extra. Cara, isso foi loucura. Mas você conseguiu vencer os seus desafios com pré-eficiência. Ou atender os pedidos de Curry, pelo menos. Se isso é considerado um desafio. Bom, eu acho que devemos ir agora pra casa. Bom, está chovendo. O que significa que é uma ótima hora pra gente ler um livro sobre como limpar as coisas corretamente. Eu aposto que o Sojiro vai ficar muito feliz quando ver que eu tô limpando o LeBlanc de um jeito mais bonito, cara. É só por causa disso que eu tô fazendo isso. Não é pra conquistar garotas ou garotos com minhas habilidades incríveis de limpeza. É só pra poder impressionar o chefinho. E ele fazer um Curry mais gostoso pra mim também. Porque... Ai, como eu queria comer Curry. Enfim. Terminamos o livro! Aprendemos muita coisa com isso e... Rupamos três pontos em ProEfficiency. Legal. Tudo bem, vamos começar. Ah, quem é dever de casa, pessoal? Quem fez, quem não fez, levanta a mão logo. Ah, mas antes, eu tenho um anúncio para fazer sobre um evento escolar que está a caminho. Faz parte de um projeto da cidade que... Todas as escolas têm que participar de uma espécie de campanha de limpeza pública. Significa que vamos estar limpando todo o lixo e sujeira do parque Inokashira. Ai, meu Deus! Não! Eu vou ter que pegar lixo do chão no Japão! Eu vou ficar dois minutos pegando e acabar. A limpeza vai ser na próxima semana, no dia 30. Todos os alunos têm que ir vestidos com o seu uniforme de educação física para o evento. Então, não se esqueçam do seu uniforme. Vocês ouviram também essa porcaria sobre limpeza no parque Inokashira? Eu aposto que isso foi ideia do diretor. Limpar a poeira de todo o caso do Camochida, sabe? Ah, eu tenho certeza que poeira não é bem um verbo... Ah, não funcionou essa piada em português. Mas eu entendo o que você está falando. Parece que até o conselheiro está envolvido nisso. Ah, eles estão nos enrolando, galera. Não é bem enrolando, mas... Todas as garotas não param de falar desse cara novo também. Está me deixando louco, cara! Tudo que elas falam é... Ai, o Maruque é tão bonito, tão fofo, tão doce, tão sensível. Basicamente, ele é o cara ideal para todas elas. Uau! Acho que alguém está bem popular aqui, não é? Ah, é... E vocês vão no conselheiro ou... Já foram? Ah, merda! Eu tinha esquecido! Ah, mas sabe... Não sei se eu quero mesmo ir... Sabe o que eu estou dizendo, né, Jack? Ah... Eu já fui duas vezes. Uau, sério? Você devia ir também, Renewed. Se você tiver algum problema chamando a atenção para a gente... A gente vai pagar caro por isso. Ah... Tá bom... Céus, Ryuj. Cara legal, só vai lá ver ele logo. Pode entrar. Oh, no, que ele foi! E aí? Só calma, Tukum. Ah, você veio para a minha consulta? É... Não é como se eu realmente quisesse isso, sabe? Sinto muito por terem forçado você a isso. Bom, enfim... Entre, por favor. Então... Ah... Isso é bem esquisito, não é não? Ah? Ah... Esquisito? Por quê? Digo... Ah... Eu não... Eu não falo com professores, a não ser quando eles me chamam para me chamar a atenção por alguma coisa que eu fiz errado. Ah, mas não se preocupe. Eu não sou um professor aqui. Você pode me considerar, no mínimo, alguém que está do lado dos estudantes. É mesmo? Então... É agora que eu tenho que falar tudo sobre o que a mochila é para você, não é? Oh, não, não, não. Isso não é um tipo de interrogatório. Você é livre para vir aqui, falar sobre o que quiser e ir embora a hora que quiser também. Tipo... Falar sobre o quê? Hum... Que tal... Tem alguém na sua sala que você gosta? Ah... Ah... Não tem um jeito fácil de falar sobre isso, cara. Não é como se eu realmente gostasse de alguém, sabe? Oh, ah... Desculpa. Sinto muito. Eu só... Achei que... Como você estava no início da sua adolescência e tudo mais, sabe? Alunos do ensino médico costumam descobrir o seu romance e é esse ponto da sua vida. Foi assim que funcionou para você? Ah... Não, exatamente. Mas, ah... Digamos que foi porque eu me apaixonei pelos meus estudos primeiro. Eu sinto muito. Eu... Suponho que eu devesse ouvir você, mas... Eu acabei diminuindo ainda mais o clima da sala. Oh, eu já sei. Que tal ao invés daquilo... Por que você não me diz sobre o que você faz no tempo livre, Sakamoto? Sobre seu fim de semana, depois da escola. Ah... Eu costumo sair com os meus amigos, na maioria das vezes. Embora tenha começado muito recentemente isso. Antes disso, eu só ficava puto o tempo inteiro e... Não fazia nada. Tudo que eu ligava era para a equipe de corrida. Ah, sim. Então... Como está a sua perna? Está melhor? Ah, você sabe disso também. Bem, ah... É, ela está bem. Desde que eu não saia correndo por aí, que nem um louco. Entendo. Quanto. Você parece gostar mesmo de correr, não é? É, acho que sim. Digo. Eu não treinaria tanto quanto eu treinei se eu não gostasse, não é não? Eu treinava o tempo inteiro. Adorava aquilo. Era o meu momento favorito, que eu passava com todo mundo, sabe? Eventualmente, eu... Esperava por minhas mãos numa bolsa, por causa da corrida, para poder... Aliviar a barra para minha mãe. Ah... Esse estudo está no passado agora. É, não tem problema, eu acho. Eu acho que eu estou fazendo coisas mais importantes agora, de qualquer jeito. Mais importantes, né? Bem, o caminho que você pega não é muito importante, desde que você chegue no seu objetivo principal. Eu espero que os seus sonhos de corrida possam te levar para um final feliz. É. É. Valeu. Eu sei. Ah, e é como dizem, sabe? Se você desejar muito os seus sonhos, pode se tornar realidade. O que é que você está tentando vender aqui agora para mim, cara? Oh, não, não é isso. É um fenômeno genuíno, sabe? Com muitas pesquisas que... Dá para comprovar que isso é verdade. Pense desse jeito, Sakamoto. O que você quer muito, nesse exato momento para a sua vida? Ah, eu acho que eu quero alguma coisa para beber. Oh! O que? O que foi? Por sorte, eu ganhei um cupom de suco de uva grátis na loja de conveniências esta manhã. E agora, eu gostaria que você ficasse com ele. Ah... Valeu? Viu só? Seu desejo se realizou. Meu Deus. Ah... É... Ei, ah... Doutor Maru... Ah... Ah... Digo... Doutor... Alguém aqui já disse para você que você não é nada... Normal? Oh... É isso que você pensa de mim? Isso é algum tipo de elogio vindo de você? Ah... Não? Oh... Ah... Droga. Oh, bem. Parece que tudo fica bem quando termina bem. E hoje está se dando bem com o Maru, que é legal. Eu estou gostando muito desse novo personagem. Eu não sei se vocês gostaram também do Confidence com ele, como que está sendo. Está sendo um pouco mais calmo e tudo mais. Mas eu acho que é um pouco filosófico. Eu não sei. Por favor, eu realmente quero saber o que vocês acharam do Confidence dele. Me digam nos comentários se vocês gostam do decorrer, de como que está sendo as conversas no consultório, na enfermaria e tudo mais. Enfim. Eu realmente quero ouvir vocês. E, bom... Eu acho que eu tenho coisas para fazer agora. Lá em Ongu e Jaya mesmo. Eu tenho que fazer uns preparativos para o palácio do Madarami. Falta muito pouco. Apenas 12 dias. Que eu estou enganando. Isso é muito tempo. Enfim. No próximo episódio de Persona 5 Royal, continuaremos a nossa aventura. Como Jack Turner. O estudante transferido. Visto com maus olhares por todos. Mas com ótimos olhares pelas garotas. Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado aos membros Phantom Thief. Panapop. Gaspiner. Lobinho Taquinha. Red Thunder. Jordana Garcia. Kizuto. Paloma Santos. Renamamia. E Saddley. Muito obrigado por você ter assistido também esse vídeo até o fim. Isso me ajuda de verdade muito. E se vocês puderem me dar uma forcinha. Se inscrevendo no canal e tudo mais. Dando like se você já não é inscrito e tal. Essas coisas de youtuber cringe. Enfim. Muito obrigado por assistirem. Até o próximo episódio de Persona 5 Royal.